Vamos chegando no canal que mais combate essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência da República. Falaremos do negacionismo de um grupo de médicos católicos aí que recorreu ao olavismo pra atacar as vacinas. Se ontem eu trouxe um vídeo mostrando que os padres e pastores estavam se posicionando contra o bolsonarismo, também existem aqueles que remanescem, né? Que permanecem no obscurantismo mesmo depois de tudo esclarecido. Vou mostrar pra você que o que eles estão fazendo é olavismo. Mais uma vez, saúdo a todos e lembro, seu like é a parte mais importante da live. O like chama o gadinho pra debater. Vamos começar a falar das notícias. A Associação de Médicos Católicos diz que as vacinas contra o Covid-19 usam células-tronco de fetos abortados. Eu quero que você foque nessa frase. A recém-fundada Associação de Médicos Católicos de São Paulo lançou um parecer que afirma que a maioria das vacinas contra o Covid-19 usa células-tronco originadas de fetos abortados. E por isso, imunizantes são inacessíveis do ponto de vista ético. Ô meu Deus do céu! A afirmação é de que essas vacinas contam com células-tronco de bebês abortados e por isso elas são inutilizáveis. É inadmissível. Quando eu leio essa coisa, eu falo, é bolsonarista. Gravo o vídeo, aí vem os bolsominos e falam assim, Ai, onde é que o Bolsonaro foi mencionado aí? O que isso tem a ver com o Bolsonaro? Essa esquerdalha não sabe de nada. Essa frase é de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é o guru bolsonarista. Olavo de Carvalho está envolvido com os financiamentos dos empresários que financiam o Bolsonaro. O Velho Davan foi pessoalmente à casa do Olavo de Carvalho visitá-lo, homenageá-lo. O Velho Davan tem um grupo do WhatsApp onde saiu a notícia que ele estava chamando empresários para pagar as dívidas do Olavo de Carvalho que ele tem lá nos Estados Unidos para que ele consiga continuar fomentando o desenvolvimento do bolsonarismo aqui no Brasil. A alimentação do gado. Olavo de Carvalho recebeu medalhas de condecoração que não poderiam ter sido dadas a ele de Bolsonaro, porque são só para militares. Enfim, são toneladas de relações e não só relações de parceria, são relações de colaboração. Eles estão juntos desse mesmo barco. E como eu sempre digo aqui no canal, só porque você não consegue ver essas relações, não significa que elas não existem. Para provar que a frase é olavista e, portanto, bolsonarista, eu vou mostrar o vídeo do Olavo de Carvalho e aí a gente vai explicar por que é mentira. Beleza? Escuta, lembra. Fetos abortados. Você vê, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né? Como adoçante. Como adoçante. Nos refrigerantes. De alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem. Isso é um procedimento comercial normal. Então tá aí, toma, Pepsi Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. Gente, mas assim, é dar um misto de angústia e de vontade de rir, porque quando eu vejo uma pessoa extremamente burra ou extremamente dissimulada, eu fico nervoso ao ponto de rir. Então vamos lá. Primeira coisa, a narrativa. Eu já falei para vocês que a forma, em outras lives, como você conta uma coisa é importante. Quando você fala, essa vacina usa fetos abortados. Então fique contra essa vacina. Faz você esquecer que todas as outras vacinas também usam. Então essa é diferente. Essa é comunista. E o comunismo já foi associado com o arbotismo milhares de vezes. Muitas vezes você sabe disso. Isso já está até pré-disposto. É qual se é opcional pindo a granada na cabeça dos conservadores. Quando não é verdade. Todas as outras usam a mesma coisa. Mesmo procedimento. Mesmo método de construção. Não pare. Continue considerando. O que eles estão falando é mentira. Não usa células de fetos abortados. Não é verdade. A narrativa que eles trazem faz parecer que se vai lá, se pega uma mulher que está gestante, tira o feto dela, tira artificialmente, deliberadamente, criminalmente, pega esse feto e transforma em insumo. Um produto que você vai colocar na vacina para que ela funcione. É mentira. Ah, então tá bom. Usa os fetos que já foram abortados. Quando a moça vai lá no hospital e infelizmente tem um aborto, usa o feto para fazer o insumo. Mesmo assim eu sou contra. Não. Também não é. Eu vou passo a passo para te mostrar que é mentira. Cada pedacinho de... Não, também não é assim. Ah, mas não me importa. Não quero saber. É célula de feto. Eu não quero. Não tem célula de feto. Eu tô deixando você, que é bolsominho, espenhar, arrancar os cabelos da bunda pela boca, pelo lado de dentro, assim, enfiar a mão, se puxar assim, para falar no final que é mentira. Não tem célula de feto na vacina. Não foi usada em nenhum passo do processo. Nem na vacina e nem na pepsi. Nem na vacina e nem na pepsi. Mais uma vez. Nem nas vacinas e nem na pepsi. Zero células de fetos abortados. Agora deixa eu contar a história para você. Uma pessoa, há muitos milhares de anos atrás, na época dos dinossauros, morreu. Não é na época dos dinossauros. Você sabe, né? Pelo amor de Deus. Mas faz muitos anos. Por causa de um câncer. E foi utilizado essas células desse câncer para se estudar, se entender melhor o câncer. Essas células existem até hoje. Existem até hoje. Está aí. Tem guardadinha lá no laboratório. E quando você quer saber se uma coisa faz mal para uma pessoa, primeiro você testa nessas células. Veja, de novo, a vacina não depende dessas células para ser feita. Ela depende dessas células para ser testada. Em vez de você colocar num cachorrinho, num ratinho, você coloca nessas células. Aí você viu, hum, não matou essas células. Então tem uma chance de não matar um cachorrinho, um gatinho lá na frente. Aí você passa para o ratinho. Depois passa, eventualmente, para um mamífero maior. E depois para o ser humano. Certo? Você entendeu a diferença enorme que existe? Zero fetos foram abortados para que se confeccionasse essa vacina. Para você que é mais preciosista, para você que é mais curioso, eu vou dar detalhes técnicos. Não é técnico, mas curioso técnicos. Essas células vieram de uma senhora chamada Henrietta. As células chamam H-E-L-A, que é um acrônimo do nome da moça. Eu vou contar para você a história, para que você saia daqui, como eu sempre digo, mais esperto do que você chegou. A história da mulher com células imortais que salvaram vidas há 60 anos. 60 anos. Isso aqui é uma fotomicrografia, né? Ela é uma microscopia de uma célula em fluorescência dessas células, muito provavelmente. O ano era 1951. Esse ano marcou o início de um grande avanço para a biotecnologia. Tudo começou com a chegada de uma mulher de origem humilde a um hospital nos Estados Unidos. As células delas revolucionaram a ciência médica. Henrietta Lacks teve câncer no colo do útero, pouco antes de morrer. E um médico retirou um pedaço do tecido. E veja, não é nem do feto. É do útero da mulher. A célula não é do feto, isso é até do útero. E um médico retirou um pedaço do tecido para a biópsia. Foi uma biópsia do útero dela que foi feita. Desde então, as células removidas do corpo dela vêm crescendo e se multiplicando. Esse câncer dessa mulher era tão agressivo e tão resistente que ele tirou uma lasquinha, assim, a um pedacinho do tamanho do grãozinho de feijão menor que um grãozinho de feijão. E ele levou para o laboratório. Ele percebeu que se ele colocasse glicose e os produtos lá corretamente nessas células, elas continuavam crescendo, mesmo fora da mulher. De tão severo que era esse tumor, que matou ela, inclusive. Esse médico preservou essa cultura de células que eram do útero e não do feto. E essas células, até hoje, são guardadas. E claro, elas sofreram modificações genéticas, industriais, para que elas sirvam para vários tipos de coisas diferentes. Você, por exemplo, quer testar um adoçante. Só que você quer saber se aquilo vai ser tóxico para um ser humano. Aí você vai e coloca na plaquinha de Petri, vai e pega a pipeta e coloca no tubinho para você ver a reação que vai acontecer. E aí você, bioquimicamente, tem como avaliar se o seu adoçante é bom ou ruim. Agora você quer ver o tanto que eu pego essas pessoas pelo pescoço, que é uma técnica que a gente usa aqui no canal há muito tempo. Admite o argumento do Bolsominion para depois puxar ele pelo pescoço. Lembra que a bosta da Anitta, o medicamento testado pelo Marcos Pontes, pseudo-astronauta, eles disseram que testaram em células em vitro primeiro. Fizeram análise, depois testaram em vitro e fizeram testar em pessoas depois. Dentro do governo Bolsonaro, a cloroquina que foi testada em vitro e que em vitro demonstrou eficácia. A fosfetanolamina que o Bolsonaro defendia quando era deputado, que demonstrou eficácia em vitro. Sabe o que era que tinha dentro desse in vitro, do tubinho de ensaio? Células rela. As mesmas. Só tem elas. Enfim, a hipocrisia. Um bando desqualificados. Um bando de covardes, mentirosos, criminosos. Porque quando você mente e a mentira mata, você está cometendo crime. Eu espero ter contribuído para que você compreenda mais essa graça do governo Bolsonaro, mais essa graça associada ao governo Bolsonaro, a graça que mata. Então, não, não se usa células de fetos abortados para confeccionar nem a Coca-Cola, nem a Pepsi, nem a cloroquina, nem a fosfetanolamina, nem a Anitta do Marcos Pontes Caídas. O que se usa é uma cepa de células do útero de uma mulher que faleceu ainda há mais de 60 anos, que essas células são utilizadas até hoje para testar a medicação. Se não houvesse essas células, isso teria dado um outro jeito de fazer também. Tem essa aí, vamos com essa aí mesmo. Porque ela já está bem avaliada, já está bem documentada, já está bem conhecida. Um abraço, muito obrigado. Tchau, deixa o like. Tchau, tchau.